Estar contigo, meu amor, passar... De segunda a sexta, Ronifon anima o seu fim de tarde com um programa diferente, descontraído. Cheio de dicas e novidades. Tem gente bonita, tem casos interessantes, receitas deliciosas, curiosidades e mil e uns segredinhos. Divirta-se com Ronifon, mãe de gravata. De segunda a sexta, cinco da tarde, na CNT. Nutraleve, macarrão instantâneo light, sem gorduras, que alimenta e não engorda. Para você se manter assim. Nutraleve, criado pela Nutrilatina para você emagrecer e ficar ainda mais bonita. Leia em Amiga. Tudo pronto para a mega festa da princesa Sasha. Luciano Huck e Vete Sangalo. Um amor explode na Bahia. Não perca o segundo capítulo da série A Vida de Daniel. Amiga, nas bancas. Ele sempre foi o mais adiantadinho da turma. Com nove anos, foi o primeiro a experimentar a bebida alcoólica. Aos onze, já tinha cheirado benzina. Com doze, fumava maconha todos os dias. E hoje, aos treze anos, repete pela quarta vez a quarta série. Está mais do que provado. Quem fuma maconha, fica para trás. Drogas, nem morto. O Inmetro reconhece a qualidade dos revestimentos cerâmicos testados e garantidos pelo CCB, Centro Cerâmico do Brasil. Edu! Se a sua casa também passa por este tipo de teste, fique tranquilo. Na hora da compra, exige a qualidade dos pisos e as orejos com esta marca. Bebida e direção juntas. Uma mistura estupidamente gelada. Não dirigir quando beber. Esse é o código. A bola rolou. Ele conferiu. Opinião de Nadir Roberto. Sempre por dentro da jogada. De segunda a sábado, onze e vinte da manhã. Oferecimento, o dia. Estamos aqui diante desta obra, que não se trata com certeza de uma construção qualquer. O programa em revista veio aqui na Itália, para mostrar para todos vocês, a reconstrução de um patrimônio da humanidade, aqui em Assis. Nesta linda cidade, com muita emoção e com muita fé, vamos mostrar a restauração de um patrimônio da humanidade, depois do grande terremoto que abalou a todos os fiéis no mundo inteiro. E.V. Sobral em revista. Neste sábado, duas e meia da tarde. Neste sábado, duas e meia da humanidade, depois do grande terremoto que abalou a todos os fiéis no mundo inteiro.